Salve, salve família gerações! Beleza com vocês? Ficou então aqui na área com mais um dos nossos videozinhos bem básicos aqui no canal. Família, hoje eu vou falar pra vocês sobre três dos principais motivos que fazem com que sua fêmea abandone o ninho, seja durante a choca, seja quando os filhotes estão novinhos aí, beleza? Já atendendo também o pedido do nosso amigo Wagner, acho que é Wagner Lima, se não me engano, que deixou aí nos comentários dizendo que a canária dele abandona os ovos toda a ninhada, beleza? Então vou falar pra vocês sobre esses três motivos, mas antes disso aí família, deixa eu pedir pra você que não está inscrito no canal e que está passando por aqui, pra não se esquecer de se inscrever aí no nosso canal, deixar o sininho de notificações ativado pra receber as notificações quando a gente estiver trazendo algum conteúdo novo aqui pro canal, além de deixar também aquele likezinho maroto que ajuda a gente demais na divulgação do nosso trabalho aqui no YouTube, pois toda vez que você deixa seu likezinho aí o YouTube entende o nosso trabalho como bem feito e compartilha com mais pessoas que podem agregar aí a nossa família gerações, beleza família? Então em suposto deixa eu falar pra vocês agora aí dos três motivos mais corriqueiros que são a questão da luminosidade no ambiente, a questão de estresse e a questão de parasitas no ninho. Vamos falar primeiro sobre a luminosidade do ambiente. Cleitão, aqui onde eu crio, Cleitão, até que fica claro, fica legal durante o dia e tal. Sim, mas dependendo da situação, vamos parar de cantar aí, deixa eu falar aqui. Então, mas o que acontece família, dependendo da situação, se de repente você cria, às vezes, é normal também, porque eu já criei bastante assim, às vezes você está criando seu canário dentro de casa, em algum ambiente onde você tem que ficar acendendo e apanando a luz durante a noite, ou, às vezes, você deixa a luz do ambiente acesa até tarde. Canários tem um organismo deles que são praticamente relógios. Caiu a luz do dia, eles dormem. Amanheceu o dia, eles acordam. Então o que acontece? Às vezes você está deixando, vai, vou exemplificar aqui, deixando seus canários na sala. E aí, anoiteceu, mas a cada 15, 20 minutos alguém vai e acende a luz e faz com que a canária entenda que o dia já está amanhecendo. Isso ela acaba saindo do ninho, às vezes acaba não voltando. Isso foi uma das coisas que aconteceu, inclusive, aqui comigo nas gerações que acompanham o Casal Reprodução Pós-A-Pós. Deve de se lembrar que a primeira linhada ela abandonou, porque meu filho acendeu a luz aqui do ambiente, sem me perguntar. Ela saiu do ninho e não voltou mais. Então o que acontece? O importante é você tentar sempre deixar a sua canária em locais onde caiu a luminosidade do dia. Você saiba que você não vai precisar mais clarear aquele ambiente para que ela não sinta como se o dia estivesse clareando. Beleza? Isso evita demais com que ela acabe abandonando o ninho. E também tem aqueles casos de que, ah, Cleitão, mas eu não fico apagando a luz toda, apagando e acendendo a luz. Eu durmo tarde, vou dormir por volta de meia-noite. Mas antes de apagar a luz, eu me certifico de que a canarinha voltou para o ninho. Sim, mas nesse caso você pode cair no segundo problema, que é o que eu vou comentar agora, que é sobre o estresse. Porque o que acontece, família? O organismo do canário, como eu disse para vocês, ele funciona como um relógio. Então ele tem mais ou menos as horas aí que ele tem especificadas para descansar, para repousar. Por mais que, na época de reprodução, a gente saiba que os canários, eles preferem os dias mais longos, justamente para poder tratar os filhotes bem e ter um tempo menor para descansar durante a noite. Mas esse tempo não é tão menor assim. Agora, faça ideia a você. Todo dia você irá apagar a luz onde está seu canário. Por volta de meia-noite, meia-noite e meia, uma hora da manhã. E às seis horas da manhã, o canário já acorda assim que amanhece o dia para começar a tratar dos filhotes. Isso não é bom para ele e pode estar desacarretando aí um estresse um pouco maior do que o normal, fazendo com que sim, ela também abandone o ninho. E sem contar esse motivo de estresse, também tem aquele estresse de você ficar manuseando muita gaiola e ficar toda hora curiando para ver se ela botou, se ela está deitada, se ela está chocando, se ela está alimentando o filhote. E toda hora você mexe na gaiola. Isso pode também estar acarretando estresse na canária, fazendo com que ela abandone o filhote. E também tem um outro motivo que geralmente pode causar o abandono do ninho, família. O que acontece? Às vezes a gente vê aí no YouTube, inclusive aqui em casa mesmo, eu tenho alguns canários aqui, algumas canárias que estão conseguindo ver os outros e não entram em estresse. Mas eu tenho canárias aqui em casa também, que já estão em outro ambiente. Por quê? Porque ela não gosta de ficar vendo outros canários. Ela acha que não sei se ela não se sente segura. e ela sempre abandona o ninho nessa situação. Então, a primeira coisa que eu aconselharia você fazer, se você olhar e falar assim, bom, não tem nenhum motivo desse, não tem nada, a luz aqui acaba pagando normal, só que você tem uma gaiola desse lado e outra gaiola desse lado, onde os canários conseguem se ver. Então, tome muito cuidado, porque isso às vezes também acaba gerando um estresse na sua ave e ela vai abandonar o ninho também. Outra situação, você deixar isso tudo estar englobado aí na questão do estresse, beleza, galera? Outra situação, você quer tirar filhotes, mas aí você coloca o machinho só para ligar lá a fêmea e depois você separa o macho e deixa a fêmea chocar sozinha. O que acontece? Algumas fêmeas, quando você separa o macho, ela já abandona. Essas são mais raras. Mas tem fêmeas que quando está chegando o dia do filhote nascer, faltando três, quatro dias do filhote nascer, se ela ficar escutando o macho cantando ou piando alguma coisa assim, ela vai começar a fazer aquele piadinho, que é mais ou menos igual esse que vocês estão escutando aqui. Ela vai ficar piando, pedindo alimento para o macho. Se o macho não vier até ela e ela sabe que ele está por perto porque ela está escutando, é capaz de que ela sim abandone o ninho também e vá começar a ir atrás do macho. Isso vai escriar o choco dela e ela vai começar a entrar prestes a uma nova postura e aqueles ovinhos ali ela vai acabar esquecendo de lado, beleza? Então, bom, esse foi o resumo da parte do estresse. Agora vamos ao terceiro motivo, que é o que geralmente as pessoas só percebem enquanto já está numa situação bastante crítica, uma situação bastante caótica, que é a situação de ectoparasitas no ninho. O que acontece, família? Às vezes você não percebe, é quase imperceptível quando não vira praga, mas tem aqueles piolinhos vermelhos que eles saem para atacar os canais, geralmente durante a noite. Durante o dia você vê eles se coçando mais ou menos e tal, mas aí eles saem, principalmente os que estão no ambiente, eles saem, se escondem e durante a noite eles atacam a sua ave. Então o que pode acontecer? Às vezes eles se escondem muito no ninho. É muito motivo de morte de filhotes no ninho, às vezes a pessoa não percebe. A canária abandonar o ninho e a pessoa também às vezes não percebe. Porque às vezes, durante a noite ele sai para sugar o sangue do canário ou da canária e ela começa a assemelhar. Ela sabe que toda vez que ela vai por ninho durante a noite, os parasitas saem e atacam ela. Então ela começa a assemelhar o ninho com aquele sofrimento que ela está sentindo ali e o que acontece? Ela acaba não voltando para o ninho. Abandona ovos, abandona filhotes, abandona tudo que tem por ali. Então como você vai fazer esse teste aí? A maioria das vezes, quando já está em estado de praga, só de você pegar o ninho e segurar o ninho por um ou dois minutos, você já vai perceber que vai alguns já começar a andar, inclusive na sua mão. Mas Cleitão, isso não aconteceu. Então eu aconselho a fazer o que? A febre abandonou o ninho? Pega uma folhinha branca, uma folhinha sulfite aí, uma folha branca, e bate o ninho sobre essa folha branca e observa para ver se você vai encontrar alguns pequenos organismos ali, piolinhos, andando pela folha. Se você percebeu que tem alguma coisa se movimentando ali, é bom você dar uma esterilizada aí, passar algum produto para estar matando esses parasitas, porque senão você não vai conseguir estar tirando filhotes aí. Beleza? Galera, bate papo bem rapidinho, eu vou parando por aqui. Agradeço a todo mundo que chegou até o fim desse vídeo, vou pedir para vocês mais uma vez, se não tiver inscrito, se inscrever aí, deixar o likezinho maroto, seguir a gente nas nossas outras redes sociais, eu vou deixar linkadinho aí embaixo o Instagram, vou deixar aí embaixo também o número da Rifa, para quem quiser participar da nossa brincadeira, aquela brincadeirinha que a gente faz o sorteio da Rifa ao vivo, vou deixar aí embaixo o númerozinho para vocês que quiserem participar. Beleza? Então era isso aí, família. Fiquem todos na paz, agradeço a todos vocês mais uma vez, um forte abraço do Cleitão, até o próximo vídeo e... Falou!